Começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor do programa. Sobe um pouquinho esse som, vamos lá. Que som é esse, Monique Alves? Essa é a música do Resident Evil 4, que tá fazendo 15 anos agora em 2020, fez no dia 11, 15 anos do seu lançamento como um exclusivo, não pode rir, pro Nintendo GameCube. Super exclusivo. Durou um ano. Nem isso. A produção tá tão, tá tão exaltada que até que ela comentou. Resident Evil 4 tem até pra micro-ondas, meu. Teve até pro extinto, aquele console brasileiro, o Zibo. Teve pro Zibo também? Teve pro Zibo. Sabe quem foi um dos responsáveis pelo Zibo, produção? O nosso amigo André Fauri. É mesmo? Ele trabalhou na produção daquela bomba. Que legal. Podia me dar, então. Mas ele trabalhou na produção do Zibo ou do jogo do Resident Evil 4? Na produção do console e ele foi o responsável por trazer no catálogo todo, né? O Zibo era um Android. Será que ele não daria uma entrevista para o Database sobre isso? Daria. Eu falo com ele, se quiser, Mônica. Sobre o Zibo. Que é um case e é histórico. Mas enfim. Hoje a gente vai falar de 15 anos de Resident Evil e nós estamos com o convidado ilustre, nosso padrinho, Pedro Nicoletti. Seja bem-vindo. Direto da Romênia para o Brasil. Pra jogar tudo meu, cara. É isso. Pedro, pra quem não conhece, publicou um texto no site do CalTóquio, o PopGeeks, quando o Drops de Jogos estava com problemas no servidor. E aí você me mandou um texto muito bacana sobre Quality Assurance, os famosos QAs, um monte de trabalho bacana que você faz lá fora. Você vai falar um pouquinho da sua trajetória. A gente vai conversar depois. que a Monique ainda vai falar. A Monique está de Curitiba conosco. É, aqui é tipo Manhattan Connection, entendeu? Cada um fala aqui. E vamos então pra esse bate-papo e também pras notícias. Produção, sem bloco, tá bom. Monique, você falou de Resident 4, mas aconteceram outras coisas nessa semana. E aí eu queria que você entrasse aí. Porque aconteceu tudo, né? E3 vai acabar, E3 não acabou. Eu vi a última atualização que eu vi é que a Microsoft falou, não, nós vamos aproveitar o evento. Mas conta aí o que está rolando. Olha, gente, a Sony já disse mais uma vez que não vai estar na E3 esse ano também. O que eu acho um grande erro, né? Que, pô, troca de geração. Xbox mostrando aí o seu... Microsoft mostrando o seu novo console. Xbox Series X, né? Que é muito difícil falar esse nome. Xbox Series X. Na verdade, o nome não é esse, Monique. Saiu uma correção depois dessa notícia. Eles anun... Foi o erro deles. Eles anunciaram como Series X. Mas depois a própria Microsoft disse que o nome do console é Xbox. Series X é a série que parece que vai ter mais de um aparelho. Como se fosse o Switch Lite que saiu agora. Ainda bem, né? É melhor, né? É só Xbox. Só que dá uma confusão, porque é o Xbox de 2020 ou é o Xbox de 2000? Gente do céu. Eles não sabem dar nome pra console, né? Não, eles não sabem. Eles têm, na verdade, a Universidade de Loucos que faz os nomes das máquinas. Gente, devia ser tipo Xbox, Xbox 2, Xbox 3. Sim. Mas ia ser tão mais fácil, mas não. Eu adorei quando a Sony anunciou o logo do PlayStation 5 e o nome. Esse aqui é o PlayStation 5 e, tipo, era igual a todos os leaks que saíram. Sim, nossa, mano. Muito bom aquilo. Mas manda aí. Mas pelo menos tá mantendo o nome, né? Pensa, tá mantendo o padrão, né? Sim. Eu acho que a Sony tá vendo que dá certo. Mas conta aí primeiro as tuas impressões desse cancelamento da Sony. Vamos lá. Bom, gente. A Sony, ela disse, né? Que ela vai estar de fora, mais uma vez aí, da E3. Ano passado ela já não esteve na E3. E eu acho que a gente acabou perdendo muito, porque toda vez que você tem concorrência, a gente gosta de ver as empresas quebrando pau, né? Quebrando pau no bom sentido, tá, gente? Não é console wars, não. A gente gosta disso porque quanto mais concorrência, mais a gente tem jogos bons, exclusivos bons e tudo mais. Mas eles já disseram que não vão estar. Cara, a informação foi confirmada pro site gamesindustry.biz. E eles disseram que decidiram não estar na E3 e disseram que não é o lugar certo, né? Pro foco deles desse ano. Tipo, cara, então qual que é o foco certo pra vocês? Um evento próprio. Eu acho que a Sony tá tentando usar uma tática da Apple, Monique. Que é destruir a E3? Na verdade não é destruir, porque a E3 tem um problema do vazamento dos jornalistas no ano passado. Assim, eu não vou esse ano por conta do dólar, tá, gente? Mas é um fator que, assim, me inscrevo ou não inscrevo na E3? Meus dados vazaram. Acaba dando mais força, por exemplo, pra Gamescom. Isso é verdade. E a Gamescom tá crescendo demais. Exatamente. Tanto que ano passado teve até uma conferência, né? Pode anotar, a Sony não vai estar na E3. Mas eu pago pra vocês um café da rádio, tô brincando. Eu pago pra vocês, sei lá, uma cerveja. Eu acho que eles vão estar na Gamescom. Se for sem glúten, eu topo essa aposta aí. Não, tô brincando. Não, eu acho que eles vão estar também. Eu também acho que eles vão estar na Gamescom. Ou eles estavam no ano passado. Só que o Game Show talvez também seja mais interessante por ser mercado japonês, né, também. É o mercado japonês e mais, né, todo mundo fica de olho também. Sim. Mas sei lá, eu acho que é um erro, assim. É ruim pra nós, né? Eu acho que é muito pior pra nós, né? E, putz, que pena. É uma pena mesmo que a E3, que era um evento que a gente, todo mundo se juntava pra assistir. É uma referência, né? Decaindo desse jeito, né? É bem triste, na real. Pois é. É, mas eu acho que, enfim... É uma questão de reorganização do mercado. A gente ainda tá em janeiro. Eu duvido que eles voltem nessa decisão. Mas a gente pode, de repente, ter alguma surpresa positiva dentro da E3. O problema todo é que, do ponto de vista de vendas, a Microsoft é muito boa pra anunciar novidades e, em termos de venda, isso ainda não converte tanto. As empresas que são líderes de mercado é a Nintendo e a Sony. E a Nintendo até tá um pouco mais receptiva com a E3. Mas a Sony, eu tenho a impressão que eles estão tentando valorizar o passe deles, né, Monique? Olha, eu vou falar uma coisa. O Xbox, ano passado, na E3, tudo bem, teve um monte de coisa boa. Teve o Cyberpunk, teve o Kingdom Riz, melhor coisa, né, da E3 e tudo mais. Mas, ainda assim, eu achei a conferência deles muito morna. Eu acho que do ano retrasado foi muito melhor. E eu acho que, pô, eles estavam ali sozinhos. É isso que eu tô falando, né, da concorrência, do quanto é importante. Parece que eles ficaram numa zona de conforto. Bom, já não vai ter a Sony mesmo, então todos os holofotes vão estar voltados pra nós, então vamos fazer de qualquer jeito. Não deu um pouco essa impressão, assim? Deu muito. Deu muito, na verdade, e tô vendo, assim, pela The Game Awards, que eles anunciaram esse tal pacote Series X e um possível novo console, eles estão apostando muito em compra de estúdios independentes pra ver se eles alavancam alguma novidade, né? Sim, sim. É, talvez agora o anúncio deles seja focado nisso, né? Talvez os anúncios sejam focados nisso. Mas, mesmo assim, tem essa coisa também. Ano passado, ainda dou também um alívio, porque teve essa troca da geração. Mas agora tá começando a aparecer. Playstation 5, o próprio Xbox, com um novo console que se chama Xbox. Olha que criatividade, sabe? Ó. Mas, não, daqui a pouco eu vou falar que eu sou hater, né, da Xbox. Gente, pelo amor de Deus, não, tá? Mas é que, realmente, desculpa, mas eles não têm muita criatividade mesmo. E a Sony tá achando que, né, ela é a... Bam, 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 né, de não ir. Pronto, ó, tá vendo? Tô falando mal da Sony também. De não ir na E3, né? Poxa. Na verdade, o que a Monique quer, gente, o que a Monique quer a união, quer todo mundo juntinho. Porque isso é bom pra todo mundo. Os clientes podem ver, na hora, o que é bacana e o que não é, né, Monique? Num lugar só. Era a grande festa dos videogamistas, não é, Pedro? A E3. Então, é uma pena mesmo. Que a gente agora... Que o evento esteja decaindo cada vez mais e perdendo a sua relevância, né? Pois é. Mas eu acho que ainda dá pra recuperar. A gente tem o caso, por exemplo, da Cies que aconteceu. A Cies esse ano também foi morna. Mas é um evento de tecnologia muito tradicional que não deixa de acontecer nos Estados Unidos. E, na verdade, parte da decadência dele foi porque ele é um evento de tecnologia sobre tudo. Você tem, tipo, desde frigideira com conexão Wi-Fi, até geladeiras que fazem compras inteligentes. Então, o pessoal fica meio perdido ali na galeria da Cies. Mas ainda é um evento relevante que vira e mexe tem um grande lançamento que ninguém tava esperando. Talvez a E3 tenha que repensar um pouquinho a experiência dentro do pavilhão e essas keynotes, né? Porque as keynotes ainda chamam muita atenção. E vamos pensar, gente. Por mais que a Sony esteja fora, todos os principais publishers ainda estão lá. Isso é verdade. Então, vamos agora olhar novamente aí pra Xbox sozinho, né? A Microsoft sozinha. E tem Ubi, tem Square, né? A própria Nintendo sempre faz a Direct dela também. É capaz que eles façam, de repente, um State of Play antes também, né? Então, é isso. Mas é uma pena que a conferência era sempre aquela coisa que a gente ficava atento ali no sofá, assistindo. Era muito gostoso, mas tudo bem. Vamos lá, Monique. Agora falamos aqui da E3, falamos aqui sobre as principais novidades e tem mais coisa que aconteceu nessa semana, né? Ai, coisas que aconteceram hoje, Pedro. Coisas que aconteceram hoje. Nossa Senhora. Olha, tem um monte de coisa de repente. Porque eu tava indo almoçar e aí apareceu um Nemesis na minha timeline. Exatamente. Exatamente. Eu estava indo almoçar e apareceu um Nemesis, aí eu tive que não fritar o meu bifinho, porque eu fui assistir o novo trailer. Eu quase queimei um ovo. Obrigado, Nemesis. É, muito obrigada, viu, Nemesis. O Nemesis é meu Nemesis mesmo, né? Então... Muito bom. Vamos lá. Então, primeiro, né? Antes de tudo, antes de sair esse trailer, eu já tinha colocado aí no nosso roteiro, né? Algumas novidades de Resident Evil 3 numa entrevista que foi dada dos produtores pra Official PlayStation Magazine do Reino Unido. E aí eles falaram que, por exemplo, o Nemesis vai ter uma inteligência artificial melhorada em relação ao Tyrant, né? O Mr. X, o 2 Remake, e que eles chegaram até a criar um Nemesis real, em tamanho real, tamanho real de Nemesis, né, gente? Pra escanear, pra ser usado lá na R-Engine, né? Que eles usam a fotogrametria, que sempre me lembra fotografia com raça negra, né? Desculpa, gente. Eu sempre dou risada em ser fotogrametria. Mas o que você achou dele, Monique? Então, aí hoje saiu, né, um trailer muito focado no Nemesis e, cara, ele tá maravilhoso. Agora ele tem um lança-chamas. Além dele ter um lança-foguetes, ele vai ter um lança-chamas. Eu acho que entrar na Save Room vai ser o menor problema, né? É, né? Então, eu acho que, nossa, tá muito incrível, assim. Até eles já tinham falado que o jogo ia ser mais focado na ação e tudo mais. E aí até o pessoal reclamou, nossa, tomara que não vire o Resident Evil 6. Mas eles quiseram dizer que, em comparação com o Resident Evil 2 Remake, aí sim, realmente, ele vai ser mais focado na ação. É isso que a gente tem que sempre comparar, né? Uhum. E, bom, tem várias coisas interessantes aqui. Outra coisa que eles disseram é o som, que também vai ser um aspecto bem importante. Na verdade, já tá chamando atenção, né? Porque se o Mr. X, no Remake do 2, já fez o próprio Remake do 2 concorrer a prêmios, esse, sem dúvida, vai ser mais assustador ainda, né, Monique? Sim, não, é... Vai ser uma coisa absurda. A galera tava pedindo o Remake do Resident Evil 3, prepara uns Rivotril aí, porque o negócio vai ser difícil, viu? E esse aspecto do som já foi muito importante no 2 Remake. Porque pra você saber onde tava o Mr. X, por exemplo, você tinha que se guiar um pouquinho da proximidade dos passos dele. Zumbi também, por exemplo. Zumbi tá do lado direito. Daí o fone, é legal jogar com o fone, você ouve o som do lado direito do zumbi, sabe? É muito legal. Também confirmaram que, apesar do jogo não vai ser um formato em mundo aberto, né, vai ter os cenários como as ruas, as lojas, o posto, né, o Stagla, vai ter o hospital de Raccoon Sea, vai ter o jornal, né, que é o Raccoon Press também, que o Carlos vai ser jogável, assim como no 3 original, mas a gente não sabe a extensão desse gameplay com o Carlos. Tão falando que o modo The Mercenaries não vai estar no jogo, mas ficou meio que, meio obscura a coisa que parece que tava fora da entrevista, esse aspecto da revista, né, então não sabem se foi uma nota do autor, né, da matéria. Também disseram que não vai ter mais de um final no jogo, que o jogo vai ter um final só. Então, parece que também não vai ter escolhas, aquelas escolhas. Quando você encontra o Nemesis, aí tem uma escolha. Você vai enfrentar com o monstro ou vai entrar no RPD? E não vai ter, né? Até porque essas escolhas dariam margem pra mais de um final. Então, a minha expectativa é que o jogo seja maior, né, mais expandido, apesar dele ter um final só, né? Então, eu acho que, assim, também seja melhor, né, o menos é mais, mas também não menos, menos, né? Não muito menos. É, a Capcom simplificou muito a história do 2, no 2 Remakes, né? Olha, olha aí, ó, a Capcom te ouvindo, Monique. Eles souberam que a história ficou simplificada e eles pegaram o enredo do 3, que tem muita ação, pra, de repente, expandir um pouco mais esse universo e essa exploração. Você não acha? É, sim, sim, tomara, né? Tomara que a exploração também seja bem grande, assim. Até porque você tá num ambiente urbano, né? Então, não tem que ser. Você passa por muito mais lugares, né? E aí, hoje, saíram, né, novas imagens, saiu um novo trailer do Nemesis. Ele tá realmente bem assustador. Mostra vários trechos da Jill e do Nemesis tretando. Inclusive, uma hora, a Jill até atropela o Nemesis com o carro. Mas eu acho que, eu não sei se vai ser jogável esse trecho do carro, ou não, no máximo vai ser, tipo, o set que acontece lá, que tem o Jack Baker, aí você fica atropelando ele, né, com o carro. Mas mostraram mais do Brad, mostraram artworks do Brad, do Dario também, que é um sobrevivente, né, um civil. Mostra mais dos mercenários também. O próprio, tem dois que eles aparecem praticamente só morrendo no 3 original, que é o Taro Patrick e o Murphy Seeker. E eles vão ser mais mostrados. Mostrou o Hunter, cara. Vai ter Hunter e Nemesis no mesmo jogo. Se prepara pra sofrer. Vai ser muito mais difícil do que o anterior. Vai. E aí, mostraram o Mikhail. Quero ver, quero ver platinar, hein, Monique. Nossa, cara. Com a cara dela que trabalho. Olha, vai ser, eu vou estar no Japão, né, quando o jogo sair, então, vai, eu vou ter que fazer live de lá. Tomara que... E hoje teve o adiamento de dois jogos e nenhum deles é Resident Evil 3 Remake. Como é que é? Teve o adiamento hoje de dois jogos. O Final Fantasy 7 Remake saiu de março pra abril. E o Avengers de maio pra setembro. Pois é. Mas a Capcom não mudou a data do Resident, não. Gente, pelo amor de Deus, podia adiantar. É, ou lança agora, né? Lança logo, né, Monique? É, lançar assim, tipo, available now, assim. Ia ficar muito bom, né, no trailer, assim. Mas, olha, esse negócio do adiamento aí, cara, me quebrou as pernas. Esse adiamento do Final Fantasy 7. A gente até comentou na edição passada da rádio, que era um dos jogos que eu mais tava esperando, né? E agora eu tô lascada, porque eu só vou poder me dedicar a um. Desculpa aí, mas Resident Evil... Você não vai pro Japão em abril? Hã? Você não vai pro Japão em abril? Vou. E agora? Então, desculpa. Desculpa, mas eu vou ter que me dedicar ao 3 Remake. Desculpa aí, foi mal. Pois é. Ou então vai que você dá sorte, né, a Square aí. Queira falar com você lá, de repente, não sei. Square, se quiser falar com nós... Ó, aqui pra Rádio Grifo. Ó, tamo aí, viu? Já sei até... Vou até ver com quem eu vou mandar e-mail pra encaminhar esse rolê aí. Mas temos uma correspondente no Japão. É, oportunidade única, hein? Uma oportunidade única de repercutir na mídia brasileira, olha aí. Sim, exatamente. A Capcom também, hein, Capcom. Bora fazer uns esquemas aí, é nóis. Pensou que orgulho? Um orgulho... É do Brasil. É do Brasil, nacional. Produção, vamos fazer aquela vírgula sonora, vamos lá. Monique, também tem novidades aqui do Fortnite. Aí eu quero que você fale dos 15 anos do Resident 4, antes da gente começar a entrevista. Vamos lá. Beleza. Bom, gente, o Fortnite, eles vão fazer um evento. Eles vão ter um modo criativo em parceria com a Cruz Vermelha. Olha que coisa legal. E vai se chamar Life Run. Muito bacana mesmo. E eu tô lendo aqui no site do IGN, né? Que o Fortnite receberá um novo modo criativo chamado Life Run, criado pela Team Evolve, em parceria com o Movimento Humanitário Cruz Vermelha Internacional. E a Team Evolve é responsável pelo modo, pelo popular MTL, que é o Modo de Tempo Limitado Zona de Guerra. E a estreia do Life Run vai acontecer durante o PAX South de 2020, né? Que vai ser agora no dia 19 de janeiro. Evento muito importante aqui, no caso, de tecnologia pra galera dos Estados Unidos, agora no começo. O PAX é muito importante, de fato. E tem um dublador do Resident Evil 2 que vai estar lá, tá? No PAX. Ele vai estar com o cosplay do Leon, né? O dublador do Leon, do Resident Evil 2 Remake, ele vai estar lá. Mas, voltando aqui ao Fortnite, né? Esse modo, ele transforma os jogadores em agentes da Cruz Vermelha. E aí você precisa fazer... Vai ter, tipo, quatro missões diferentes pra você salvar vidas. Ó, é muito legal isso, porque muita gente, assim... Muita gente bem novinha, assim... Joga muito, né, o Fortnite, que é um jogo que tá muito em alta. Então, eu acho que é um ótimo exemplo. Parabéns aí, né, pro pessoal do Fortnite. Fortnite, inclusive... Cara, esses dias eu fui numa loja de colecionáveis, tinha um monte de bonequinho de Fortnite. Falei, gente, não tinha nada de Resident Evil. 24 anos nas costas, mas tinha um monte de bonequinho de Fortnite. Então, meus parabéns pelo bom exemplo. Dá muito dinheiro, Fortnite. Sim, nossa, total. Mais que Free Fire. E aí, 15 anos de Resident Evil 4. Munique, o que que significou esse jogo pra você? Cara, foi uma mudança muito grande, né? Porque Resident Evil 4 foi o primeiro jogo que eles anunciaram sem zumbis, pós-umbrela. Então, foi uma mudança, né, de direção, né, de ventos, de áreas muito grande, assim. O 4, ele revolucionou a indústria. Ele não é dos meus Resident Evil favoritos mesmo, mas acho que ele revolucionou muito a indústria. Tanto que, por exemplo, estimulou Gears of War, né? A câmera do Gears of War foi inspirada no Resident Evil 4. Ele foi eleito o jogo do ano, em 2005. E agora, cara, fazendo 15 anos do seu lançamento, que era pra ser exclusivo, né, para o GameCube. Mas que essa exclusividade durou muito pouco e resultou na saída do Shinji Mikami da Capcom. Muito triste isso. Muito triste. Mas também marcou, de uma certa forma, uma mudança pro bem e pro mal da franquia, porque saiu da zona de conforto, né? Não, sim, isso com certeza. Mas até uma vez, numa entrevista que o próprio Mikami deu, ele falou que Resident Evil mudou de Ares justamente porque eles falaram que vendeu pouco, né, o Remake e o Zero. Foram zerados com baixas vendas no GameCube. O que é surpreendente. O que é surpreendente. É, não, mas aí eles acharam que era a fórmula que tava cansada, quando, na verdade, o GameCube, que era muito console caro, não foi todo mundo que teve um GameCube, né, Pedro? Pouca gente teve, na verdade, não foi dos mais vendidos da Nintendo. Não foi o Wii U da vida, mas... Exato, mas também ele foi flopadinho, vai, vamos lá. Já que é pra dar patada em todo mundo, já dei patada no Playstation, no Xbox, agora... Monique acordou atacada hoje, hoje é... vai sobrar um. Hoje eu tô tacando fogo em todo mundo, igual o Nemesis, então... Mas tá correta. É... Eu acho que foi um jogo muito importante, eu acho que as mudanças dele não foram de todo mal. O Resident que eu considero ruim mesmo é o 6. É, eu acho que da série principal ele é o mais fraco mesmo. Ele é o mais fraco mesmo, o 5 tem as suas qualidades, apesar de ser um filme de ação meio zoado. Mas ele tem um bom gameplay. Quer falar, Pedro? Não, não, não. Você gostou do Resident 4? Vou falar que o último Resident que eu joguei, eu joguei duas horas do Resident 4. Sério? Sério. Você não jogou o 7? Não jogou o... Não joguei o 7, não jogou... Nada, nada. Jogo dois remakes. Jogo dois remakes. Não é uma franquia que me pegou na época que lançou, assim. Engraçado. Temos aqui um não fã do Resident, não tem problema nenhum. É... Tem aqui alguns comentários. Fernando Barros, já fiz a piada duas vezes. Pra ver se o mano pega o gancho, o 3 já começa a perder a graça. Olha aí. Andréia Lorenzato, é sua namorada? Minha esposa. Sua esposa? É. Mandou aqui. Eu parei no Super Nintendo de botão roxo. Fernando Barros, o Pedro era top player nos MMORPGs. Hello Kitty Adventures. E os bots do Tibia. A zoeira de ladrão da Mangueira nasceu porque ela só jogava games que poderiam se ganar com bots ou coisas aleatórias ilegais. Quando ele mudou pra Romênia, foi piada pronta. Isso é verdade? Em partes. Em partes. Em partes. Você roubava a galera na MMMO aqui? Não, 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 não. Não, mas eu cheguei a usar bots porque eu sempre achei isso aí muito interessante, assim, como funciona essa... Pra saber como é, né? É. Eu nunca levei muito nada a sério, assim. Até que eu nunca fui top player na minha vida. Acho que se eu tiver um personagem em nível... Acho que o máximo que eu cheguei no time foi de 60. Se eu sou o pote no Tibia? Tá, tá válido usar a bot. Tibia é um muito bom jogo, cara. Eu sei, eu sei. Joga até hoje. É feio porque dói, mas é um ótimo jogo. Fernando Barros tá falando aqui. Olha o histórico do seu digníssimo, tá falando pra sua esposa. Conheci ele desde quando ele tinha 15 anos e jogava Magic com um deck de alfinhos suspeitos. Tinha um... Nesse deck tinha um combo muito bom. Um beijo pra Nantar que tá assistindo a gente. Pedro Nicoletti, pra quem não sabe, é um dos colaboradores do Padrim do Drops de Jogos. Se vocês puderem acessar padrim.com.br barra Drops de Jogos. A partir de R$3, você ajuda essa rádio, esse programa a se manterem vivos. E o Pedro participa dando sugestões, pitacos, brigando no grupo do Zap. Brincando, vamos lá. E aqui que você tá falando, desculpa te interromper. Ah, não, eu já perdi. Ah, do combo, do Drops. Isso. O deck de alfinhos era bom. Tinha um combo legal com o de Lano War e Mano Infinita. Vencia todo mundo. É, era bom. Muito bom. Monique, tem alguma notícia que escapou? Não, acho que foram só essas mesmo, né, Pedro? E daqui a pouco... Tá começando o ano, né? Às 8 horas, eu vou fazer uma live lá no canal do YouTube do Resident Evil Database pra falar desse novo trailer, mostrar as novas imagens, a gente fazer uma análise ali com a comunidade. Então, quem tiver ouvindo e quiser participar, acessa lá youtube.com.br residentevodatabase e perdão pelo merchan, mas agora já foi. E o Mixer? Mixer também, gente. Hoje mesmo eu já fiz live do Resident Evil 3 lá. Eu sou da Team One Esports, né, eu tô com eles agora. E lá a gente fez hoje o Resident Evil 3 e amanhã talvez eu jogue o Resident Evil 4. E eu vou começar um modo chamado Desafio Fitness, que é um desafio exclusivo meu, que a cada hit que eu tomo eu tenho que fazer um abdominal. O quê? Sim. Porque, Pedro, eu não tô tendo tempo de me exercitar, então o que eu falei? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. A cara da produção. Ou seja, se a gente for player ruim, a gente tem que pagar umas 15 flexão, né, produção? Não, melhor fazer isso do que se fosse assim, por exemplo, cada vez tomar uma dose de cachaça. É, o que eu faria. É, não. Eu ia passar muito mal, né? Essa versão fitness aí é boa. É, mas é jovem fazer isso. A gente não é mais jovem, né, Monique? Tem que cuidar da saúde agora. É, o dia jovem é inevitável. Tem que se preocupar com o infarto. É, por isso, por isso, porque eu não tô tendo tempo de me exercitar, então o que que eu fiz? Falei, eu vou me forçar agora, eu vou fazer o desafio fitness, eu sou péssima no quatro. Então eu vou tomar muitos danos e aí eu vou fazer muitos abdominais, entendeu? O Juliano Barbosa mandou aqui um credo e um cacacá nos comentários. O pessoal tá acompanhando aqui. O Osteto Advogados mandou, o modo criativo deveria ser uma parceria com o Minecraft. Aí o Osteto, ué, são dois Pedros? Sim, são dois Pedros. Pedro 1 e Pedro 2. Ele é o Pedro 2. Pode me chamar de Pedro também, fica 3. Pedro 3? Muito bom, Monique. O André Almeida mandou um emoticon aqui de uma estátua. O Osteto Advogados. Pedro, em sua experiência como advogado, games traduzidos para o chinês ou para o árabe têm chances de ganhar o Oscar? Zero. Tá rolando bastante tradução para chinês. Não vai ganhar prêmio, vai ganhar dinheiro. Dinheiro. É um mercado crescente. E o árabe também, crescente. Fala, cambada. Pergunta para o Pedro como anda a vida de cigano na Romênia. Ele diz que trampa com games, mas na verdade fica roubando mangueira. Pessoal só tira sarro. André Almeida, Pedro, você ainda joga LOL? Nunca joguei, cara. Eu tentei. Eu tenho uma conta da primeira season. Ela parou no level 18. Eu desisti. O André está falando que está com a renite atacada. O Fernando Barros mandou um perfect aqui de emoticon. Deixa eu ver aqui outros. Ele tem um amigo capivara. Não é ele não, Andréia. Ah, eles estão conversando entre eles. É, eu não sei o que é aqui. Fernando Barros mandou. Mas eles estão fazendo até emoticon de robô noob aqui. Mas enfim, o bate-papo está correndo solto aqui no chat. Monique, você fica com a gente até as sete? Fico até as sete que depois eu vou para a minha live, hein? Beleza, então. Vamos lá, produção. Agora sim, dividindo nas partes. Vamos lá. Quanto tempo dura um voo da Robene até o Brasil? Pô, cara, é um voo de partes, assim, né? Depende de onde e por onde. Você tem... Você veio por onde? Eu vim pela Turquia, né? Então são três horas da minha cidade de Cluj até Istambul. Aí vai depender... Você foi para o leste e voltou. É, você desce um pouquinho e aí você vem. Nossa, que doideira. Ao todo deram, sei lá, umas 17 horas. É, bastante. Puxado. O avião estava confortável? Estava tudo bem? Não, né? Não, né? O avião... O avião da Romênia para a Turquia? 14 horas naquela cadeirinha pequena. Ah, que dor. É horrível, é horrível. Mas tem que visitar os parentes. É bom, é bom, cara. É bom ver a família de novo, né? E aí me explica uma coisa. Eu não te conhecia. Acho que você estava mais próximo do Cal, né? No caso, quando você mandou o seu primeiro texto. Então foi na realidade, foi quando eu peguei no Drops lá, que o pessoal estava pedindo o pau. Eu falei assim, meu, fala sobre quality aí, cara. É um negócio que está surgindo aí. Você mandou o texto para ele, a gente estava com o site fora do ar. E foi muito bacana, repercutiu. E a gente até repostou no site depois. Mas eu ia te perguntar, como é que surgiu a oportunidade? Tipo, você está trabalhando num país muito diferente do nosso, com coisas muito legais e coisas que são complexas. É. Na realidade, foi tudo por muita sorte. Eu tinha ido para a Itália para resolver questões de documentação. Você é descendente de italiano também? É. E aí apareceu... Tá com cidadania? Tô, agora tô. Muito bom. E aí apareceu a oportunidade. Ah, procurando um emprego, alguém fala português. Eu falo português, meu. Vou tentar, né? E aí me chamaram. Era um trampo na Romênia, mas era para trabalhar com atendimento ao cliente. De uma empresa grande de celulares. NDA, né, cara? NDA. Não pode falar o cliente. Mas aí eu fiquei um ano, quase um ano lá. A moça do RH da Quantica, onde eu trabalho agora, me achou pelo Facebook. Eu não sei como. Ah, a gente tá procurando alguém para falar português, que fale português, blá, blá, para trabalhar com a gente. Vamos, né? Aí eu fiz um teste lá e acabei entrando. Tô lá um ano e alguma coisa já. Já acostumou com o clima? Ah, eu adoro o clima lá. Cheguei aqui, vinte e poucos graus, eu já tava assim... Morrendo. Morrendo, cara. Tá complicado. Porque lá é negativo fácil. Ah, agora essa semana tá. Eu peguei uns menos doze, assim, umas três, quatro vezes. Dá umas neves. O inverno tá tranquilo agora. Da última vez, o ano passado tava pior. Quanto foi? Pegou menos dezoito. O inverno... Ah, tá tranquilo. Meu irmão morou um ano e pouquinho na Finlândia. Lá dava menos trinta. Outros quinhentos, cara. E ele diz assim, abaixo de menos dez, não faz diferença. Faz diferença só o quanto você sente a pele queimar. Só isso. O resto não faz diferença. Quão rápido você vai achar que minha orelha vai cair na minha cabeça aqui. Mas aí você se mudou e você trabalha num setor muito específico. Aí eu queria que você... Do mesmo jeito que você foi didático no texto, eu queria que você explicasse pra audiência o que é Quality Assurance, o que significa o seu trabalho no caso. Essa didática toda foi do Cal. Ele conseguiu transformar. Condensou, né? Nossa, ele é o mago do texto. Mas falando assim, tirando a qualidade do mago, é mexer com a qualidade do produto em desenvolvimento, né? Quando a gente vê, você vê o jogo na prateleira, bonitinho, você não conhece nada da indústria. Você fala assim, pô, alguém deve fazer e traz aqui, né? Aí você vai um pouco... E o cara que sabe tá rico, né? É isso aí. E aí o cara que vai um pouquinho mais no fundo, você tem o cara que gosta da música, o ilustrador. Aí tem o cara que vai lá, faz o código e tal. E aí você chega num outro nível. Que aí você vê, meu, tem o producer, e pá, e tem isso. E os jogos são anos ali atrás. O jogo tá desenvolvimento há três anos pra lançar agora. E aí a parte do quality é onde tá... Ela pode ser feita desde o GDD, né? Dizem. Nunca peguei pra fazer... O que é GDD? Quando você tem uma ideia de um jogo, você cria um... Tá no projeto ainda. É o projetão mesmo, assim. Você tem tudo lá. Você descreve o jogo passo a passo. Eu fiz essa pergunta só pra audiência. Eu sei o que é um GDD, eu já fiz um. É, é um pé no saco. É um pé no saco. Não fiz inteiro, eu fiz uma parte, mas... Eu peguei alguns pra ler, assim. Eu fiz um semestre de Fatech. Eu peguei alguns lá também na época pra ler. E, meu, é um trampo, assim. Então ali você já começa. Você já fala assim, meu, essa feature aqui pode ser explorada, né? Isso aqui pode dar ruim, né? Ali você já consegue pegar alguma coisa. Nunca caiu pra mim. Tipo, ó, dá uma olhada nesse GDD aí. Mas ele já pode começar disso do Alpha, né? Você já vai embora. Você pega o jogo... Alpha, pra quem não sabe, é o teste Alpha. Primeiro teste, depois tem Betas. E aí tem outros tipos de teste. Você já vai pegando e jogando, né? A ideia é jogar e dali você vai... Pô, você tem um probleminha aqui. Outro ali. E a gente passa isso pro desenvolvedor. E aí ele corrige. Ou não, né? Vai do desenvolvedor. E... Escreve um pouco como é a tua rotina. Como que... O que você faz? Você pega os projetos e joga? É viver jogando videogame? Como é que funciona isso? Isso é legal. A gente teve uma entrevista aqui. Ela cuidava de Q&A, mas cuidava de outras coisas dentro da Nintendo. E ela falou, cara, era difícil às vezes. É complicado. Eu achei que era muito legal no começo. Vou jogar videogame, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro. Jogando videogame, né? Porque você sempre... Eu nasci com o negócio. Videogame não dá futuro. Não vai jogar videogame. Não vai ganhar... Eu vou ganhar dinheiro com videogame. Bacana, é diferente. Mas desde que eu comecei a trabalhar, eu quase não jogo mais em casa. Não tem vontade, né? É muito raro. É bem raro. Eu queria jogar mais, mas... Pra Monique que tá ouvindo esse papo, é muito familiar, né, Monique? Gente, eu tô rindo sozinha aqui. Eu tô, tipo, colocando a mão na boca pra não fazer barulho na entrevista. Porque é aquela coisa. Eu acho que é que nem cabeleireiro, sabe? Eu acho que eu jogo menos que vocês. Porque eu, como jornalista, eu fico mais relatando fatos. Então, quando eu consigo ainda sentar pra jogar e, tipo... Ah, vou me desligar um pouco só, ficar jogando esse trocinho aqui. A Monique faz gameplay pra busilhões de pessoas. E você trabalha na área técnica. Não é fácil. É. Quando você quer se desligar, você quer desligar aquilo, né? É, assim, faz parte, né? Mas... É que nem cabeleireiro, né? Fica o dia inteiro ali, vendo o cabelo. Cara, a última coisa que ele quer ver... Quando ele sai do trabalho, alguém fala assim... Escuta, você pode me dizer se eu tô com ponta dupla? É a última coisa que ele quer. E eu com o videogame, infelizmente... Eu até tô com o meu Shamui 3 aqui, que eu tinha prometido no fim do ano passado. Eu tô tentando jogar também, não consegui. Eu joguei um pouquinho. Eu não tenho vontade, cara. Realmente, termina... Eu termino de fazer as coisas. A última coisa que eu quero ver é videogame. Porque eu tô tão cansada. A minha vista tá seca, tá ressecada. Ah, nossa. Não dá, assim. Mas é uma pena, né? Eu quero... Eu queria jogar mais, assim, também. Queria terminar meu Shamui 3. Queria começar aí o Death Stranding. Eu queria começar o Persona 5 Royal, né? O Death Stranding eu já avancei. Não sei, falta terminar. Eu quero. Tô esperando lançar pra PC, cara. Mas manda... E aí você falou, às vezes você joga, joga, cansa. É, meu... E você pega jogo que tá no estágio de desenvolvimento ainda. É. Eu peguei um jogo, ele chama Arise. A Simple History. Cara, foi um dos melhores jogos que eu já joguei, assim. Ele é simplesão, ele é maravilhoso. A gente fez LQA nele lá na empresa, lá na Quant. O que que é LQA? Language Quality Assurance, né? Você tem o texto e a gente olha como tá o texto, né? Além dos erros que podem acontecer, português e tal, você tem, por exemplo, botão. É o botãozinho, tem o textinho do botão, ele tá maior. Tá tudo ok? A gente faz esse check-up no jogo, né? E foi um dos melhores jogos que eu joguei, assim. A hora que ele sair, eu vou comprar, meu. Vou comprar e vou jogar em casa. E aí foram meses esperando o jogo sair, assim. Foram meses. E a hora que ele sair, eu nem comprei ele ainda, meu. Não sentei. Ele tá lá, na Epic Games, lá. Trinta e sete e pouco, assim, baratinho. Mas eu não sentei na cadeira. Ela falou, ah, eu vou comprar o jogo. Eu não consegui, meu. Porque não tem tempo. Ah, até tem, né? Mas... Você quer fazer outras coisas, eu sou. É, não dá. Você sai do trabalho jogando, aí você sente e joga. O que que você mais gosta de fazer lá e o que que você menos gosta? Ah. Jogar em si, acho que é legal. Jogar é bacana. Dependendo do jogo, é bacana. Tem jogo que você... Todo mundo, quando joga, você tem uma afinidade. Pra um estilo de jogo, assim. Fora que tem aquele jogo que, às vezes, você gosta. Mas tem alguma fase que... PQP, é difícil. E a gente tem que passar. E tem que passar. É. A gente tem sorte. Como a gente tá testando, o desenvolvedor, às vezes, tem versões que não é release, né? Aquela que vai pro mercado mesmo. Eles liberam o debug pra gente. Então a gente tem, né? Algumas, mas tem momentos que a gente não pode. Ficou assim, meu. Não dá pra usar. Vocês têm que progredir. Tem que ir. E aí é complicado. E tem jogo que, mano, é chato. Mas tem que jogar. Tem que ir, né? A afinidade não pode, né? Tipo, eu curto... Age of Empires da vida. É o meu tipo de jogo predileto. Tem esses de... RTS. E aqueles de que você fica... Sabe? Ah, eu quero crescer essa cidade. É tipo um Sin City da vida, assim. Os meus tipos de jogos prediletos, assim. Monique, você já parou de rir? Já, já parei de rir. Quer fazer pergunta? Eu parei de rir e aí eu comecei a chorar. Manda ver. É aquele... Tô rindo, mas é de nervoso. Desespero. E qual foi o jogo, assim? Já que você tá falando de afinidade. Qual foi o jogo, assim? Não sei se você pode falar. Dá um exemplo de um jogo, assim. Que você pegou e, assim... Você falou, nossa, que sofrimento ter que jogar esse. Mas teve um outro que você falou, assim. Ah, agora sim. Esse é meu momento. Graças a Deus. Um jogo legal aqui pra eu testar, assim. O jogo de sofrimento. O sofrimento mesmo. Eu tive um que era um simulador. Desses de vida, assim. Sabe? Tipo, sei lá. Agora tem... A moda é criar simuladores, assim. Temos um simulador de fatia de pão até, tipo... Tudo. A gente tem uns... Esses em específico, eu não posso comentar. A gente trabalha com o Non Disclosure Agreement, né? Então, tudo que acontece dentro da empresa, a gente não pode externalizar, né? Eu posso... Eu tenho, por exemplo, o meu portfólio. Ele é, basicamente, de desenvolvedores que colocam o meu nome nos créditos, né? Então, aí, a partir daí, eu posso falar, assim. Ah, beleza. Eu participei desse projeto. Eu tenho essa lista. Local no meu computador. Só que tá geograficamente impossível olhar. Fui olhar aqui pra ver se eu tinha ela no drive aqui, mas eu não tenho. O que eu mais odiei era um simulador que... Nossa, foi um pé no saco. A gente teve que trabalhar muito nele. E foi bem complicado. Porque eram muitas tarefas repetitivas. E um que eu amei, assim. Era um que a gente tinha que administrar uma empresa. A gente tinha que administrar a empresa e evitar que ela fosse a falência, assim. Vender, comprar, produzir. Esse foi o jogo que eu mais amei, assim. Muito bacana. Produção, faz mais uma vírgula sonora. Vamos lá. E aí, uma coisa que eu ia te perguntar. Antes de você virar aqui, Enem. Antes de você trabalhar na Romênia. Que jogos, assim, mudaram tua vida, tua perspectiva? Você falou de um que é o Age of Empires. Tem outros? Ah, eu... Cara, eu... Eu sempre fui muito jogador casual. Mais ou menos assim, né? Eu jogava bastante MMO. Tíbia. Na época de Lan House, todo mundo jogou MMO. Era Ragnarok. Jogou Ragnarok? Joguei Ragnarok. Jogou WoW? Joguei WoW. Joguei WoW. Quantos anos? Ah, WoW eu joguei pouco. Eu comecei WoW no cataclisma, assim. Aí você viu que as drogas eram mais pesadas e... Ah, meu... Cara, eu entrei numa fissura do WoW que era o 85, o último nível. Era o cataclisma. Eu peguei o 85, cara, uma semana jogando, assim. Quinze dias. Eu parei. Tipo, o Fernando, esse cara que tá comentando aqui. Ele joga WoW há muitos anos. Abraço, Fernando. Obrigado pelos comentários. Muito obrigado, né? Goat Simulator tá falando aqui. Goat Simulator é um jogo muito bom. É um jogo muito bom. Já baixei. Mas, tipo... Tava no PC nesses dias. Tava free, tava free. Tava free. Ele jogava, na época, num galdo, tipo... Ah, toda quarta-feira tem que estar lá pra fazer sei lá o quê, sei lá o quê. Você tem que ter isso. Eu falei, meu... Para, mano. Não dá. Aí eu voltava pro Tibia, assim. Tibia era a minha válvula de escape, assim, tá ligado? Eu jogo muito pouco, assim. É que o bom do Tibia é que ele funciona até numa torradeira, né, cara? Agora não mais, cara. Não mais? Não mais. Eles tão mudando o sistema de jogo e tá... O quê? Antes... Eu tinha um notebook... Você comenta que as pessoas jogam em Tibia em 2020? O quê? Claro! Fácil, mano. O Tibia é muito bom, cara. A produção conheceu o Tibia? Acho que era o jogo RPG mais tosco do mundo. Feito no paint. Era muito... Era feito no paintbrush. Agora, o cliente já tá com, sei lá, uns quase 200 megas. Cento e poucos megas, já. Caraca! Tá ficando pesado, mano. Mas tem computador que ele não tá aguentando. Tinha um notebook lá que chegava nos FPS 7, 6, assim, que era injogável, assim. Mas tem uma comunidade bem grande no Tibia ainda. Tem bastante jogador. É uma comunidade longeva, né? Tá durando, resistindo lá. Eu não achei que... E eles... Tá mudando bastante o jogo, né? Agora tá bem complicado. Os bots... Na verdade, tá tudo resistindo, de uma certa forma. O Ragnarok tava com lançamento no Brasil esses dias. Eles mudaram. Agora não é mais da level up, né? Sim. Tem uma outra empresa que, inclusive, tá mudando tudo. Tá lançando pra celular. Tão investindo em novos campos. Outra coisa que eu ia te falar... Aí eu queria entrar numa parte da entrevista um pouquinho diferente. Porque você recebeu essa provocação de trabalho no Facebook, foi pra lá. Você falou, cara, comecei a trabalhar. A gente até tava conversando antes de começar a live. Como é que é teu estilo de vida lá? Salário? O tipo de qualidade de vida que você tem na Romênia? O que é diferente do Brasil? O que tem, às vezes, um pouquinho de comum com o Brasil? Porque eu acho que esse programa, ele tem um serviço, assim como a gente entrevistou uma pessoa que trabalhou na Nintendo, pra galera saber que tipo de trabalho você pode encontrar lá fora. E, às vezes, em desenvolvedoras, às vezes, não tão conhecidas, mas que têm prestígio em outros países, né? Cara, lá fora, né? No caso, no exterior, assim, o português, ele é bem usado, né? Eu tenho uma formação completamente diferente da área. Mas a localização... Você se formou em Direito. É, eu sou formado em Direito, mas a localização é a... Tá feliz de não ser doutor? Tô, cara. Tô muito feliz. O seu medo era esse, né? Eu advoguei por um tempo. Advogou? Advoguei um ano e quase dois anos. Nem um pouco, cara. Nem um pouco. Era, assim, um sistema horrível. Eu não gostava, assim. Então, por um acaso, eu tava falando sobre justiça. É, meu, é um negócio... Eu tenho... A minha albenda tá ativa, inclusive. Ah, é? A minha albenda tá ativa. Eu tô vendo se antes de eu viajar agora, eu tô pensando em suspender. Mas ela tá ativa ainda. Mas... Não quero. Cara, não é uma coisa que eu... Você tá feliz lá? Ah, tô, cara. Tô. Tipo, eu... Imagina que na Romênia... No país Romênia, sei lá, tem 15 milhões de habitantes. Nem isso, eu acho. Isso é o que a gente tem na cidade de São Paulo, assim. Menos. Não, não, é menos na Romênia. E aí, a gente tem em uma cidade, sabe? Tipo, é um negócio, assim... Onde eu moro, que é a segunda maior cidade da Romênia... Qual nome? É Cluj-Napoca. É a capital da Transilvânia. Ele mora com Drácula, gente! Olha o Castelvânia na vida real, Monique. Muito bom. Você vai ter que ir? Tenho que ir, gente. Eu tenho uma live daqui a pouco, então... Muito obrigada aí a todo mundo. Semana que vem eu trago mais notícias aí pra vocês do mundo dos games. Ai, adorei! Estou me sentindo agora. Gabriel, né? Produção. Ai, paro! Obrigada, então, Pedro. Obrigada aos dois Pedros, na verdade. Pedro 1 e Pedro 2. Muito obrigada. Valeu, Pedro 3! Tchau, gente! Beijão, Monique! Boa live! Tchau, tchau! Obrigada, tchau! Mas e aí? Você tá no coração da Transilvânia? No coração da Transilvânia, cara. São uma cidadezinha de 300 mil pessoas. Eles não empalam pessoas mais, né? Não empalam pessoas mais. Tá tudo certo agora. Acabou, acabou. Tem uns anos aí que já não fazem. Mas, cara... Essa pergunta foi... É uma maravilha lá, meu. É uma maravilha. É uma cidade grande, né? E tipo... Você falou pra mim que é mais precário no interior mesmo, né? É, você saiu das fronteiras de Cluj de Napoca, você já vê que já começa a vir uns povoados, assim. É bem interessante, assim. Uma galera meio isolada também, né? É, são uns povoadinhos que você passa, assim. É umas duas, três ruas, assim. Já passou, você já tem mato. Você falou pra mim que você recebe em dólar e a moeda de lá não é o euro, que é super desvalorizado. Então, você tá rico. Lá é o leu romeno, né? Lá é uma coisa bem interessante, assim. Tudo é baseado no euro, né? A gente tá dentro da zona do euro, então você vai comprar uma casa, você vai pagar X tantos euros. Você vai pagar um aluguel, são X tantos euros. Mas no final, eles convertem isso pro leu romeno e aí você paga em leu romeno. Então, eu recebo um valor X, que foi em tese, em euro. Mas isso aí depois é pra moeda do país. Em tese, a Romênia vai pro euro daqui a uns anos. Eles estão com o projeto. Mas no momento, ninguém tá empolgado com a ideia, né? Não. Eu acho que a hora que a Romênia for pro euro, vai começar a dar ruim. Vai começar a dar ruim. Porque tudo vai começar a ficar mais caro, né? E aí, vai dar ruim, assim. Eles vão ter que... Vai dar uma crise, provavelmente. Vai ser bom pra quem tem dinheiro. Que nem o Reino Unido agora, saindo, né? Ah, não sei se eles vão ter uma bela de uma crise, assim. Mas vai dar uma... Porque a maior parte da mão de obra do Reino Unido agora são pessoas da Europa, no geral, assim. Que vão pra lá, pra... Eles vão sofrer no começo aí. Mas até onde eu me lembro, quem morava... Quem tá morando no Reino Unido tinha que ter ido no consulado até abril, maio, alguma coisa assim. E falar, ah, estou morando aqui, né? Tal, acertar a documentação que aí teria o direito garantido da residência lá, depois do Brexit. Se tiver o Brexit e o cara não fez isso, ele tá fora. Tá, e eu não sei como vai ser. Mas provavelmente ele vai ter que aplicar por um visto e tal. Até onde eu sei, pra comunidade europeia, isso vai ser, de certa forma, facilitado, né? Mas eu não sei até quanto. Interessante. É complicado essa questão europeia mesmo. Mas, de uma certa forma, vivendo como um estrangeiro que não tá suscetível à inflação daqui e aos problemas econômicos daqui, você tá bem lá? É. Lá, a impressão é que o dinheiro acaba rendendo um pouco mais porque os impostos são mais, em tese, bem colocados, assim. Você tem um imposto bem baixo pra questão alimentícia, mas você tem um imposto mais alto pra um cigarro, né? Você come bem lá? Come. Come bem, cara. E bem barato, assim. É bem legal. O que os romenos comem? Meu, eles têm umas comidas bem estranhas, assim. Você acostumou já, né? Eu não como muito, assim, as comidas. Não? Não, eu cozinho em casa, né? Não, você tem sempre hambúrguer, pizza, né? Isso aí tem em todo lugar, né? E do jeito que a migração europeia foi, a galera, é pizza, é hambúrguer e aquelas comidas da, tipo, quebabe, tem todo canto. Eu fui no norte da Finlândia, tinha quebabe. Mas quebabe tem, quebabe tem tudo quanto é lugar. Tem, lugar muito bom lá perto de onde eu moro. Vugo churrasquinho grego no Brasil. Muito bom, cara, é muito bom. É muito bom. Mas é, é, você se vira, e em casa você cozinha e tudo barato no mercado. É, mais barato, um pouco mais barato, ligeiramente, assim. Dá pra, meu, com, sei lá, uns 300 contos você consegue fazer uma compra legal do mês. E tua família, como é que encarou a mudança? Ah, vieram depois, né? Tá complicado. Primeiro inverno delas lá. É o primeiro inverno. Eles foram conhecer, não tão morando com você lá, né? Tão. Tão morando com você? Tá. Já tão. Tem gente arrumando emprego já lá com você? Já, já tá, já tô empregada, já. Não, fora a sua família, tô falando. Então, a minha esposa, a enteada, já foi, não, a Andréia, minha esposa, já tá trabalhando, já. Ela foi já com emprego em visto, porque quando eu saí, eu mantive os contatos do meu último trampo, e eles estavam precisando de outra pessoa, e aí ela já foi na vaga, já é, porque só demorou um pouco por conta do visto, né? Até sair o visto dela, né? É difícil tirar visto lá? Pra mim, não, né? Porque eu só vou lá, né? Porque você é italiano. É, eu vou lá no departamento lá e falo assim, ó, pô, tô aqui, né? Então, eu vou de manhã, faço meu cadastro, eles não pedem nada, nunca me pediram nada. Pra um brasileiro que não tem visto, não tem dupla nacionalidade, é mais difícil. Cara, pra minha esposa foi complicado, a gente teve que trazer, tipo, zilhões de documentos, faz toda aquela tradução juramentada e blá, blá, e eles foram na minha casa, vistoriar a casa, perguntaram pra ela um monte de coisa, tipo, ah, e aí, quantas panelas tem nesse armário? Como é que seu marido faz a barba? Tipo, onde é que estão as roupas dele? Onde é que ele guarda isso? Onde é que ele guarda aquilo? Pra evitar, né? Tipo, as pessoas que estão vendendo nacionalidade, tipo, cidadania, no caso, pra Romênia, né? Porque tem muito, né? Pra Romênia, tá ligado? Tipo, Romênia, mano. Se fosse em outro país, assim, Romênia, né? Mas eles fizeram isso, fizeram isso. Foi bem complicado, foi bem complicado. Demorou uns três meses pra sair a documentação dela, assim, depois da entrada dos documentos. São três meses. Tá você, sua esposa, tua enteada? É, só. Só? Ah, legal. E o resto da família, como é que reagiu? Ah, meus pais querem que eu fique, né? Gostariam que eu ficasse aqui, mas... Não vai, ó lá. Não, agora tão cedo não, mano. Tão cedo não. Ela tem um pouco mais de problema, porque ela era bem mais ligada na família, assim, e tal, morando ali. Nunca tinha saído de casa, então ainda tem essa transição, né? Mas... Tá indo, né? Tá indo, né? É, a gente acostuma, vai acostumando. Também é uma coisa, tipo, cara, deve ser uma baita aventura também, né? É bacana, é bacana. E aquela coisa, tipo, a gente tá aqui lá, a gente tá lá hoje, mas sei lá, daqui um ano muda de novo. Vai que você arruma MPA ou entra outro lugar. A Europa é grande, né? Isso é vantagem, né? Eu tô tentando, a todo custo, divulgar a Conte que leva aqui, né? No Brasil, trazer, pegar bastante cliente brasileiro, pra quem sabe eu tenho um portfólio legal e a Conte quer abrir alguma coisa no Brasil, sei lá. E eu vim pra cá, né? É legal, cara. Porque a América Latina tá crescendo muito, assim. Dá pra falar isso publicamente? Além desse programa? Acho que com clientes, não, a gente já teve cliente no Brasil. Não, não, é pra falar um pouquinho, tipo, da empresa que você trabalha e desse interesse. Ah, já, dá. Genericamente, pode falar, né? Já, dá, dá, assim. Tem uns projetos que a gente participou, eu peguei aqui no... Me manda depois. Eu tenho uma apresentação das vendas, assim, meio genérica, assim. A gente trabalhou com projetos muito bons lá. Não, porque depois a gente transforma numa nota no site, pra galera saber, porque eu acho que o mercado nacional vai se interessar por isso. A Quantic, ela fez a quality do Witcher, né? É. Porra, né? A gente é parceiro dessa... Agora tá na mola falar de bruxo, né, gente? É, não. Fez a quality do Witcher. Você assistiu Witcher no Netflix? Assiste, pelo amor de Deus. Bacana. O jogo tá jogado. É, toss your coin to your Witcher. Pode botar a música. Bota aí. Essa música, assim, inferno, que não sai da cabeça. É um inferno essa música. Eu assisti, eu não achei essa música tão, sabe, pegajosa, assim. Eu já nem lembro mais dela, né? Ah, é, cara. Calma, você vai lembrar. Eu vou assistir, vou assistir. Vai assistir, ó. É pegajosa pra caramba. É boa, música é legal, mas não é tudo aquilo ali, assim. Eu acho que não é tudo essa hype que tá sendo criada. É que quando chega na versão forró, não tem jeito, cara. É tipo o meme da Gretchen. Cadê o latino pra fazer as versões dele? É sempre assim. Mas estamos chegando no final do programa, né, produção? Quantos minutos? Tem 10 minutos? Então roda a música do Witcher só pra galera ficar empolgada, vai. Então vamos lá. É... Eita, ah, já sei o que aconteceu. Tá bom, produção. Ah lá, tá voltando a música? Ai, no, sério mesmo. Sobe, som! Fizeram quebrar... Fizeram quebrar... Fizeram quebrar... Fizeram quebrar... Fizeram quebrar... Fizeram um grande estrago... Gritou grande... Cara, eu... Muito bom, muito bem. Estamos chegando aí já nos memes de Witcher. E... Uma coisa que eu ia te perguntar também... É... Você falou do trabalho de quality e das tuas próprias referências. E o que você vê, assim... É... Porque um dos grandes assuntos que foi comentado no ano passado, principalmente na E3, por conta de problemas de desenvolvimento de alguns títulos grandes, tipo Anten, a gente viu outros casos também. É... No teu trabalho, o pessoal lida bem com essa questão do crunch? Como é que funciona isso? Como assim? O sobretrabalho da galera que às vezes vira à noite em cima de um projeto... A empresa tem tomado medidas? Como é que tem sido isso? Cara, a gente... O que você pode falar? A gente não tem muito problema disso, assim... Porque... Porque nas empresas americanas isso tá... Isso tá pegando sério. A gente teve o caso do Red Dead Redemption 2... É... Que o pessoal virou à noite. O próprio Death Stranding não teve uma denúncia, mas teve aquele lance do... Do Kojima meio tomar todo o trabalho e, tipo... A equipe é enorme, tipo... Eu sei que pro projeto do Witcher eles fizeram isso. Então eles pegaram um grupo, eram umas três ou quatro pessoas e aí... Essas pessoas elas... Mas envolve a Polônia também, não é só vocês. Não, foi só a gente fazendo a qualidade. É só a gente, é. Era só a gente. Então pra facilitar a vida do... Teve uma divisão. É, então tinha a turma da noite e elas... A turma da noite jogava e criava... Saves em tudo quanto é ponto. Durante a noite eles iam embora e o pessoal chegava de manhã pra testar. Que aí você precisa voltar aqui e tal. Tem um milhão de saves. Você tem saves ali. Porque se você for progredir bonitinho e salvando, você vai levar muito tempo. Mas se você já tiver ali a receita pronta... Ah, eu preciso voltar aqui. Aí você pega o save ali e vai. Você tem uma mobilidade, né? Isso aí... Puta, pro jogo do Witcher é enorme, cara. É gigante, pô. Cara, nossa. Mas aí isso acaba facilitando um pouco e evita o sobretrabalho, é isso? Evita, é. Eu até hoje, eu fiz horas extras lá, mas... Mas foi tudo pré-acordado, foi bonitinho. É, porque a questão é a gente... O nosso trabalho é vendido por hora, né? Então ele fala, a gente precisa de uma pessoa pra testar por um dia por oito horas. Então se a gente testar mais, a empresa tá levando prejú e eles não querem. Então dá oito horas, né? Acabou. É, a gente programa bonitinho pra não rolar isso daí, né? Uhum. Interessante. Qual foi os bugs mais bizarros que você já viu como quality? Cara, tem um muito engraçado... Teve um que eu tive. Eu joguei na E3 o The Crew 2 antes do lançamento. E tinha um... Você oscila entre três veículos. Uma lancha... O The Crew é tipo o Driver ou Need for Speed em mundo aberto. Se oscila entre uma lancha, um avião e um carro. Óbvio que deu vários crashes no meio da transição dos veículos, né? Cara, não... Deu tipo jogar o barco no meio do asfalto. Meu, o mais engraçado, assim, não foi nenhum bug mais ou menos. Foi um bagulho que a gente achou que ia virar uma bomba, assim. Foi um jogo infantil. E aí no mapa... Pobre das crianças. É. Cara, no mapa tinha uma área de savana... Tá chegando no final já? Tá bom. Fala, terminei. Tinha uma área de savana. E aí nas montanhas eles formaram um pinto, assim. O cara, o ilustrador... Pênis! Teve as moral... Ordo, um reprodutor masculino. Teve as moral de fazer isso, cara. O cara teve as moral... E aí era um negócio assim que você olha e fala assim... Mano, não é possível que o cara... Sabe? Tipo, mano... Fizeram. E aí coube a nós... Desfazer. Não, a gente tem que escrever de uma forma... There is a place which everything combines a dick. A gente faz isso de uma forma, assim, muito profissional, pra dizer que parece uma genitália masculina e tal. A penis. Aí eles trocaram, assim. Tipo, mano, tipo, eles mudaram. Pelo amor de Deus, né? Nossa, cara. Desenvolvedor galhofa, né? Foi muito bizarro, assim. Foi muito bizarro. E era um jogo pra infantil, tá ligado? O cara fez parada pra zoar, mas... Coitado das crianças. Pedrão... Obrigado, meu querido. Ah, cara, que isso. Portas abertas pra você. Inclusive, se você estiver lá na Romênia e o Fuso não for tão zoado... Mais cinco. Vamos conversar. Tá, só chamar. E vocês estão ouvindo o tema de Fortnite. Pedrão é padrinho do Drops de Jogos. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí nos comentários. Compartilha essa live. Acompanha também no YouTube, se você não viu ainda. Assina o canal, ativa as notificações. Até semana que vem, gente. Falou. Tchau. Tchau.